Fala aí pessoal, beleza? Então, sorteio aqui lembrando a maratona ativa, a skinzinha de um dolinho pra depositar no CSGO.net lá. Comenta aí no vídeo aí o que você achar que você deve comentar, deixa seu trade URL aí e... Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia do CSGO.net trazendo vídeo pra vocês, profitando com 30 dólares aqui, manos. E manos, hoje eu vou fazer uma tática um pouco diferente aqui. Eu vou tentar profitar com 30 dólares na caixa da Valve. Será que dá? Eu acho que é meio ruim essa tática, mas fazer o que, né? Bora lá. Esse daqui eu peguei lá no Discord, uma ideiazinha do inscrito. Ele falou, tenta profitar só abrindo caixas da Valve no CSGO.net. Como falou o valor aí, eu quis fazer assim. Vamos ver. Eu vou tentar um dia desse profitar com 250 dólares só na caixa da Valve. Será que vai? Mano, eu vou começar abrindo uma Hydra Face. Não tem, velho. Essa caixa aqui, ela tá muito... muito rara, né? Por isso que essa Alp tá subindo tanto. Tá, eu vou começar abrindo uma Operation Bravo. É arriscado, só que pode vir uma skin que já dá metade do valor pra gente. Pode vir até Firecept, né? Só que ela é... veio uma skin de 2 dolinhos, 1.40, por aí. Tá, deu ruim. Deu ruim a Bravo pra gente. Vamos aqui, perdemos 3 dólares. Vamos aqui agora pra Operation Wildfire. Wildfire que pode vir muitas skins legais aqui. A Funjector, a Nova. A Kumishu Dragon, Elite Build. Quase veio uma faca. Mas veio pra gente uma Gembi... Ah, eu não sei nem falar o nome disso daqui, velho. 2 dólares. Pagou a caixa. Não acredito que pagou a caixa. Não, não pagou. Faltou 7 centavos. Beleza. Agora a gente vai pra uma Spectrum Case. Caixinha da Bloodsport. É nice. Caixinha que eu já dropei na Valve Bloodsport. Já dropei a Faca, Bloodfly. Mas, tipo assim, de mil caixas que eu abri lá... Sem brincadeira, abri muita caixa na Valve dessa caixa já. Totalmente no prejuízo nela. Mano, vamos agora pra Spectrum 2, que eu gosto bastante também. Cadê? Eu dropei esses tempos atrás aí, eu abri muitas caixas e dropei uma Imperatriz. Mas, mesmo assim, saindo prejuízo. Mano, manda pra gente aí uma... M4 Lead Glass. Vou pedir, eu tô pedindo baixo, hein. Esse R8, velho. Se ele vir nova de Fabric Staggator aqui é muito caro. Esse R8 mais, ele veio... É, pagou a caixa. Tá bom, 2 centavos. Vou reclamar, vai. Vamos pra uma Horizon Case. É uma das novas facas aí, né. Das novas, antigas facas. Vem pra gente, mano. Uma Cooled Head. Pra mim, é uma das Deserts mais lindas do CSGO. Deserts é difícil, Deserts que bate de frente com ela, cara. Tá. Vem uma skin Toy Soldier, tipo WTF. Uma Danger Zone, pega uma Asimov. Essa caixa aqui tem muita skin linda, cara. Todas as skins dessa caixa aqui são lindas, cara. Eu vou te falar, mesmo que... Tipo assim, dessas skins aqui, ó. Essa Galil ali não paga, mas é linda. É um e douro aí um pouquinho isso daí, eu acho. É, 65V, testado em campo, ó. É tudo lindo dessas skins aqui. Não tem uma feia, cara. Essa MAC 10 aqui é mais ou menos, mas... Dessas aqui são todas lindas. Eu vou até abrir mais uma, cara. Essa caixa aqui foi uma das caixas mais bem feitas do CSGO. Sem brincadeira, né. Vamos uma Prisma aqui. Duas Prisma Keys, vai. Duas Prisma Keys. Tá acabando o dinheiro, a gente tá no prejuízo. Lembra pra gente uma Teres, uma Imperadora. Isso aí é ótimo, cara. Imperador já estourava, velho. Uma Bambu. Nossa. Se eu não falo o que eu tô pensando aqui, meu Deus do céu. Bambu no seu nariz. Uma CS que a gente não pode faltar. Claro. Uma Red Fire, será, mano? Pra mim também é uma melhor caixa do CS. Pra mim essa daqui, velho. Se eu for escolher a caixa pra ver, sem dúvida é essa. Porque mesmo não dando Profit, as skins são muito lindas. Vou até abrir mais uma, cara. São todas skins nostálgicas, skins com história, certo? Todas as skins se remetem a alguma coisa aqui. Do CSGO, do CS, até do CS1.6. Então, não tem o que falar, cara. Mano, se passar é God. Isso aí pode vir até 17 dólares. E veio... Ah, tá bom. Vou abrir mais uma. Três caixinhas daqui. Imp Plastic. Tá. Profit, não mais ou menos. Temos 3.22. Agora eu não vou abrir Shattered Warp, porque eu não gostei dessa caixa. Eu vou abrir uma dessa, uma dessa e uma Falk. Beleza? Vou finalizar nessas três. Na verdade, vou ter que vender alguma coisa que vinha aqui. Uma dessas daqui que vinha ruim, eu vendo. Essa daqui pode vir em Barreta Doppler. Pode vir em Shatter. Tá. Tem uma skinzinha massa. Mas veio uma Kicksilver. Nossa, sopra, sopra. Vem nessas daqui. Tá. Vamos abrir agora a da Chroma 2. Pode vir... Não é só abrir a caixa errada. Não era as que eu queria abrir. Essas daqui não tem muita skin legal, não, velho. Já nessas duas aqui, claro. Karabit, 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 Karabit. Tá bom. Profit. Profit. Nossa, ela veio... Tipo, ela veio o pior estado que poderia vir. E a última caixinha aqui. Uma Falcon 15. Pra mim, uma das melhores caixas da Valve aí que eu já abri no 7gonete. Sempre dá bom essa caixinha aqui. É bem difícil dar ruim. Eu gosto bastante dela. E deu ruim. Só porque eu falei que ela sempre dá bom, ela deu ruim. Porque veio uma das piores skin. E mesmo assim, pagou metade. Porque essa caixinha normalmente dá sempre bom pra mim, velho. Mano, ó. Começamos com 30. Ficamos com 18. Deu prejuízo pra gente aí, não saindo no Profit. E vamos tentar finalizar nos contratos aqui. Pra ver se a gente recupera um pouco, beleza? Então não conseguimos profitar hoje na caixa da Valve do 7gonete. É, um pouco de... Ó, pegamos a AK-10, boa. Profit. Pouco de azar da minha parte. Dei bastante azar nas aberturas, beleza? Dá pra profitar sim. E eu vou trazer mais alguns vídeos tentando aí, cara. Porque hoje eu fui azarado mesmo. E mano, último contratinho de 11 dólares. Se der bom, a gente recupera. Se der ruim, a gente perde. E é aquilo. Utilize o amigo 32 e bem nice. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Boa sorte no sorte da maratona. Tá, terminamos no prejuízo. Terminamos. Mas pegamos aqui duas skinzinhas legal. Vamos deixá-las aí. Mas boa sorte no sorte da maratona. Comenta aí alguma caixa se quer que eu teste. É nóis. Valeu. Falou.